Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês muitas novidades que podem chegar em breve no Fortnite Bear Royale Mas antes galera, lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador E colocando minha epic tag BKSVagabos, você estará me ajudando muito e eu ficará muito feliz mesmo com o apoio de vocês aí galera Vocês não perdem nada e estarão apenas contribuindo aqui para o conteúdo do canal e eu ficaria muito grato com a sua ajuda mesmo Mas enfim, começando aqui falando de uma parada que eu já falei em um vídeo recente que é o novo item A sniper com supressor Enfim, ela tinha sido encontrada dentro dos arquivos do jogo, eu fiz um vídeo falando sobre essa sniper E hoje foi anunciado na aba de notícias do jogo o seguinte Em breve, rifle de precisão com supressor Ataque seus oponentes silenciosamente com esse rifle de precisão de ferrolho com supressor Então para quem gosta de jogar de sniper e prefere se jogar um pouco mais safe Com certeza iria gostar desse novo item E ele será lançado na atualização dessa semana, provavelmente amanhã na terça ou quarta-feira, beleza? E galera, naquele vídeo eu falei que não tinha sido encontrado dentro dos arquivos do jogo Detalhes sobre essa arma, dano, tempo de recarga e esse tipo de coisa Mas foi encontrado sim, manos E é o seguinte, ela tem da raridade épica e lendária Ou seja, da cor roxa e da cor dourada A sniper épica da cor roxa irá causar 100 de dano Isso no corpo, obviamente E headshot provavelmente irá matar em apenas um hit E o tempo de recarga é de 2.85 segundos E a dourada irá causar 105 de dano Headshot provavelmente vai matar também E o tempo de recarga é de 2.7 segundos Lembrando que isso pode acabar mudando quando ela for lançada Mas a princípio, esses são os detalhes dessa nova sniper com o supressor E outra parada que apareceu na aba de notícias do jogo É sobre o evento 14 dias de Fortnite Hoje ele retornou ao Fortnite Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando disso também Que a Epic Games anunciou errado o último dia do evento 14 dias de Fortnite E por isso, eles estão colocando novamente o evento até a semana que vem Então eles colocaram o seguinte Perdeu algum desafio? Os 14 dias de Fortnite está de volta até 15 de janeiro Às 6 horas, horário de Brasília Então se você não completou alguns desafios Você pode resolver até o dia 15 de janeiro E ganhar as recompensas de graça, ok? E outra novidade, grazada É de um pacote de itens que provavelmente será vendido Junto com um notebook no Walmart Nenhum anúncio oficial foi feito a respeito desse pacote Mas muita gente acabou descobrindo Que quando você comprar um notebook no Walmart Um notebook específico, que ainda não se sabe qual será Você irá ganhar itens aí no Fortnite Que inclui 2.000 V-Bucks E também o conjunto da skin Street Ops Que vem a skin Street Ops Também a picareta, mochila e asa delta Mas como eu disse, nenhum anúncio oficial foi feito aí desse pacotão de itens, tá? Então é provável que em breve veremos o anúncio oficial revelando todos os detalhes E essa skin Street Ops não se encontra nos arquivos do jogo Mas muita gente tá comentando que pode ser a skin Stinct Que se encontra nos arquivos com esse nome e até agora não foi lançada Além disso, a versão masculina da Stinct Que é o Reflex, essa skin aí Ele foi colocado no pacotão de itens quando você compra a placa de vídeo da Nvidia Você ganhava esse conjunto de itens no Fortnite E por isso muita gente tá pensando que a skin da Stinct Que já se encontra nos arquivos há muito tempo Poderá fazer parte desse futuro pacote de itens Que você irá ganhar comprando notebook no Walmart Essas são as únicas informações que temos a respeito desse pacote por enquanto Se tiver algum outro anúncio, algum outro vazamento Eu vou trazer aqui no canal o mais breve possível, beleza? Mas bom galera, outra parada bem interessante Digamos que um easter egg que a galera percebeu É a NASA Delta Equalizador Essa NASA Delta aí, que você ganhou nos desafios 14 dias de Fortnite Enfim manos, uma gurizada percebeu que nessa NASA Delta Tem uma parada amarela escrito o seguinte Warning, Nuclear Missile Launched Que significa, aviso, Missile Nuclear Lançado E por isso muita gente tá teorizando que teremos um ataque nuclear na ilha do Fortnite E galera, uma coisa que eu notei é esse símbolo nuclear que está ali na NASA Delta Equalizador Lembra muito o símbolo que se encontra no ombro do Robomira Mas não o Robomira normal que temos aí no jogo Um outro Robomira que foi encontrado nos arquivos do jogo Que eu falei sobre ele ainda na temporada passada Tem um símbolo muito parecido com esse aí E que pode significar sim Alguma coisa que veremos no futuro do jogo Ou quem sabe muito em breve E todo mundo tá ligado Que já foi encontrado ovos de dragão, né? Posso dizer assim Lá no castelo congelado Agora temos esse aviso De perigo, né? Nuclear na ilha Então muitas coisas novas Podem estar chegando no Fortnite Mas essa parada aqui da bomba nuclear Eu achei muito interessante E pode sim ter relação com o Robomira E todo esse experimento que eles estão fazendo aí na ilha do jogo Já que afinal eles chegaram pelo iceberg aí na sétima temporada E muitas instalações do Robomira estão espalhadas pelo mapa Digamos que eles estão estudando a ilha do Fortnite, né? E quem sabe É uma teoria bem interessante mesmo Que teremos um ataque nuclear aí na ilha Deixe sua opinião aí nos comentários Se você acha uma teoria interessante Ou se você tem outra teoria Pode comentar aí embaixo também Além disso, galera Eu fiz um vídeo Não faz tanto tempo assim Falando de um outro bunker Que foi encontrado Na parte de neve do mapa Naquela outra ilha menor Fora, né? Da ilha principal do jogo, né? Uma ilha mais do ladinho Enfim Dentro de uma rocha de gelo Posso dizer assim De uma pedra gigante Tem esse bunker Ele pode ser encontrado, né? No modo criativo Você dá um bugzinho nele Você consegue encontrar esse bunker Que é idêntico ao bunker Que se encontra no bosque lamorioso Há muito, muito tempo Mas bom A princípio era somente um outro bunker Só que é o seguinte Muitos jogadores Estão encontrando aquela mesma pedra Que fica em volta desse bunker Rachada Meio que quase partindo aos pedaços E pra dar uma verificada Se realmente a pedra se encontrava Nesse estado Eu mesmo entrei no jogo Fui lá verificar E ela estava normal Não tinha nenhuma rachadura Estava perfeita Pelo menos No meu jogo Eu vi que muitos players Estavam encontrando ela rachada E muitos também não Então eu não sei se isso se trata De um bug Ou proposital da Epic Games Tá ligado? Mas enfim Se isso realmente for um bug E que ele mostre Como estará perto No futuro aí do jogo Muito em breve Não se pode duvidar De que essa rocha Que circula esse bunker Exploda, né? Tipo quebra, enfim E apareça esse novo bunker E muita gente está falando também Que aqueles portais Que se encontram lá No bosque lamorioso Façam parte também Da linha histórica do Fortnite Muito em breve E que eles façam uma ligação Com esse outro bunker Que se encontra na parte de neve Do mapa São teorias bem complexas E bem interessantes Mas o legal É que tem muitas coisas Que estão aparecendo Que podem fazer parte Da história do jogo Tem esses portais no bosque Tem o bunker também Que ultimamente Está começando a aparecer É claro que o bunker lá do bosque Se encontra desde a terceira Ou quarta temporada E até agora Não aconteceu nada com ele Mas nunca se sabe Pode ser que finalmente Ele entre em ação Aí apareceu agora Um aviso De perigo nuclear Chegando na ilha Nasadelto Equalizador E também os ovos de dragão Que foram encontrados Lá no castelo congelante Ou seja Muitas histórias Podem acontecer nessa temporada Mas vale lembrar Que são histórias Bem distintas Umas das outras Tá ligado O que tem a ver Dragão com bunker E portal E ataque nuclear Enfim São histórias bem diferentes Deixe sua opinião Aí nos comentários Qual história Você está acreditando mais E comente também A sua teoria A respeito do que vai acontecer Até o final Dessa temporada 7 E a última novidade Que eu separei aqui No vídeo de hoje É sobre um possível Novo servidor Aí no Fortnite O servidor No Oriente Médio Muitos players Lá que jogam No Oriente Médio Sofrem com um ping Muito alto Tipo mesmo que eles joguem Nas regiões mais próximas Eles ficam com um ping De 150 180 E é muito alto E com certeza Atrapalha muito Na gameplay E por isso O pessoal que joga lá Começou a flodar muito Para Epic Games Fazer um servidor Naquela região E olhem só Hoje lá no Twitter Do Fortnite Eles se pronunciaram A respeito disso E escreveram o seguinte Trabalhamos com vários Provedores de nuvem Para fornecer a infraestrutura Para servidores Fortnite Globalmente Nenhum desses Provedores Ainda tem capacidade Disponível Na região do Oriente Médio Mas esperamos Ter uma solução Nos próximos meses Nós iremos manter Vocês atualizados Como nós aprendemos mais Então Tipo assim Eles colocaram Que no futuro Eles já tem em mente Que eles irão colocar Um servidor No Oriente Médio Então o pessoal Que joga por lá Com certeza Terá um ping Muito, muito melhor Para estar jogando Decentemente Falar real Jogar com 150 de ping É muito estressante Eu não sei nem porque O pessoal joga assim Com ping por lá Porque realmente É muito ruim A gameplay fica horrível Eu espero que eles Não tenham comentado Sobre esse servidor Apenas porque a galera Está pedindo muito Mas afinal O Donald Mustard Que é um cara Que trabalha na Epic Games Que compartilha Muitas novidades do jogo Ele também colocou No Twitter Que ele quer muito Que tenha um servidor No Oriente Médio Então com certeza Esse servidor Será colocado no jogo O mais breve possível Eu espero que até o final Do mês de Fevereiro Pelo menos Já tenha esse novo servidor Para nós brasileiros Isso não muda nada Mas com certeza O pessoal Que joga por lá Ficaria muito mais feliz Ter um servidor De Fortnite Ele retornou E vai durar até semana Que vem E para seus amigos Também comentarem A teoria deles Aí embaixo A respeito dessa Sétima temporada Ataque nuclear Bunker Portal E ovo de dragão Para ele deixar A opinião dele Aí nos comentários Também Assim todo mundo Fica discutindo As teorias Aí dessa temporada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui